Oi, oi minha gente! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e dessa vez não é vídeo de rotina! É vídeo de... é vídeo de coprinha da Chefinha! Eu tava super ansiosa pra abrir essas coprinhas! Vamos abrir? Tchau! Gente, nós estávamos super ansiosos pra chegar essas coprinhas e Larvina tá mais ansiosa do que eu! Por que será, Larvina? Porque eu quero ver logo! Ela tá doida pra abrir, gente, porque tem bastante coisinhas aqui pra ela! E aqui está nosso pacotinho da Chefinha! A gente é bacana! Vamos abrir agora! Postei lá no Instagram quando chegou, chegou hoje mesmo! Ai, gente, tá muito torto isso! Postei lá no Instagram, chegou hoje mesmo! Vou gravar esse vídeo e liberar em tempo real pra vocês! Porque assim como a gente, vocês estão doidos pra ver o que é que tem dentro desse pacotinho, né? Deixa eu abrir, filha! A primeira coisa, né? O primeiro pacotinho tá aqui, ó! Esse saquinho da Chefinha! Não tem coisa melhor do que abrir esses pacotinhos da Chefinha! Ela não vai deixar abrir nada, vocês sabem, né? Será que linda, gente? Uma calça! Deixa eu ver, mãe! Eu acho que vai dar, Lala! Acho que vai dar! Esse tamanho mesmo! É linda, gente! Olha só! Cheio de coraçãozinhos! Esses coraçãozinhos é tipo... Eles brilham um pouquinho, sabe? Eu achei linda! Eu achei que fosse de algodão, mas ela não é de algodão, não! Ela é tipo aqueles paninhos de calça leg, sabe? Só que bem... Bem maleável, sabe? Não aperta nem nada! Ela tem cara de ser bem confortável! A minha mãe já comprou da Chefinha! Deixa eu ver que tamanho foi esse! Já comprei na Chefinha outras vezes! Eu comprei o tamanho 5, gente, infantil, pra lá vir, né? Ela tem 4 anos! Só que eu tava comprando 4... Eu vou fazer 5, né? E aí tava ficando na medida! Gente, eu vou fazer 5! Porque o meu aniversário vai ser da Banca de Neve! A minha mãe achou lindo da Cidadana! Então, ela disse pra mim que agora ia ser da Princesa! A aleatória não é nem essas comprinhas, né? A aleatória são os assuntos de Lavinha! Que vocês vão escutar muito até o final do vídeo! E agora? E eu não lembro o valor dela, mas eu vou estar deixando o valor de tudo que eu comprei! É aqui na tela pra vocês, tá certo? Uma deixa aqui! Pronto, deixa aí! O próximo... O que é isso? Isso aqui, gente, é um... Lá, lá! Ele é um cortador! Ele... Não tem os pãozinhos de caixa? Mamãe vai botar em cima, vai cortar e vai ficar com o rostinho docinho! O pãozinho vai ficar bem bonito! Eu gosto de... Naschei tem tanta coisa pras mamães que gostam de enfeitar a lancheira das crianças, assim como eu! Naschei tem muita coisa de lancheira! É não, mãe! É um cortador! Mostra aqui o pessoal! Assim, ó! É lindo, né? Tu vai querer comer pãozinho com o rostinho de Ocinho? Aí, ó! Vem assim! Eu amei! Estou super ansiosa pra botar, né? Esse novo formatinho nos lanchinhos de Lavina! Essa foi mais uma de nossas compras, como eu tô dizendo a vocês, né? São compras bem aleatórias! Porque... Eu comprei assim! A última! Bota aí em cima do saquinho! Vamos pra próxima! O que será o próximo? Não sei! Vamos ver! Ah! Saquinhos de... Chuchinha! De chuchinhas pra lavourar! Jovem! Não, não precisa abrir, não! Ó, gente! Eu comprei esse saquinho, ó! Com várias chuchinhas coloridas! Pra fazer penteadinhos no cabelo de Lavina! Lá na descrição tem dizendo quantas vêm! Aqui não tem dizendo, mas eu vou tá deixando o print aí e aí vocês vão saber, né? Quantas tem! Mas essas chuchinhas são maravilhosas, gente! Pra fazer os penteados! Eu amo! Lavina tinha! Só que aqui é muito mais caro, né? Você for no centro comprar é muito mais caro! Comprando na cheia é bem mais barato! E aí eu aproveitei e comprei, ó! Esse chuchinho de cabelo pra Lavina! Vamos pro próximo! 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 Calma! Esse aqui deixa pra depois! E tá de que? Aqui, ó! Mais... Ah! Mas esses aqui são bem fininhos! Eu achei que era mais... Calma! Deixa eu ver! Não abre não, tá? Por que não? Por que não? Veio esses aqui também, gente! Ó! Que são mais fininhos! São aquelas liguinhas! Tem bastante aqui também! E pra fazer penteados também é maravilhoso! Tem essas mais grossinhas! E essas aqui mais fininhas! Eu tenho umas que são mais grossinhas do que essas que eu prefiro! Eu achei que essa era um pouquinho mais grossinha! Mas vai servir do mesmo jeito! Mas não veio nada pra mamãe! Vai... Eu sinto! Vai ver! Vai servir do mesmo jeito! Vai ser muito útil! E eu vou fazer vários penteadinhos no cabelo de Lavina! Com esses acessórios! Mas eu gostei dessa calça! Gostou lá? Gostei! Próximo! Vamos pro próximo! Olha aqui o próximo! Um arquinho, gente! Uma piara! Porque Lavina disse... Mamãe, eu tô na fase de usar tiara! Não foi, Lala? Tu lembra? Uhum! Deixa eu abrir pro pessoal ver! Esse pode abrir! Ela disse pra mim, gente... Que tá na... Abre! Ela disse pra mim que tá na fase de usar tiarinha de cabelo! Aí eu comprei, né? Tá crescendo, ficando mocinha! Não quer tá usando uma laça! Só quer tiara! E já pensando nas festas juninas, Lala! No São João, pra tu usar! Será que ficou muito grande? Vai! Coisa assim, ó! Eu acho que ela é assim mesmo, sabe, Lala? Ah, mamãe, deixa eu ficar... Cadê? Deixa eu ver! Ah, senta pra ver! Senta! Ah, ficou linda! Olha pra mamãe! Ficou linda, mãe! Eu amei! Eita! Olha só que linda, gente! Eu amei! E tem um jeito de ser bem confortável, né, mãe? Vamos pro próximo! A puta não tem não? Ah, não, né? Tava super ansiosa pra isso aqui chegar! Esse oelhinho da casa de casa e família por um ano que é! Um, dois, dois, três anos aí! Tava super ansiosa! A gente já tem uma cenourinha, né? Tava ansiosa pra... Tava ansiosa bem? Tava ansiosa pra ganhar ovo de cascoa? Uhum! Que linda! Gente, eu comprei essa tiarinha, né? Já pensando na Páscoa, porque eu sempre gosto de gravar vídeo pro canal, né? Caçando os ovos de Páscoa! Abaixa, mãe, pro pessoal ver! E aí, eu comprei essa tiarinha... Ai, que linda! Ainda tem um coelhinho! É! Eu amei, Lala! Tu gostou? Uhum! Deixa eu mostrar aqui direitinho, pessoal! Olha, gente, como é linda! Não vai usar não, mamãe! Eu gostei, Lala! Não vai usar não? Veio não! Ó! Já estou ansiosa pra gravar o vídeo abrindo ovo de Páscoa! Ai, meu Deus! Ó! É lindo! Próximo! Que lindo! Prendedorzinho! Deixa eu mostrar aqui, pessoal! Ó! Peguei esse negocinho aqui de cabelo também! Páscoa super lindo! E eu ainda não vi por aqui, onde eu moro... Pode pegar um? Pode! Eu ainda não vi, ó! Ele é assim, ó! O prendedor! Tá vendo? Pra fazer também... O prendedor é de cabelo! É! Pra fazer também penteadinhas de cabelo de Lavina! Deixa eu botar assim, ó! Ai, gente! Fica lindo! Ó! Vem várias corzinhas sortidas e vem bastante! E foi baratinho também! Por aqui eu nunca encontrei assim! É... Aqui em João Pessoa, tá? Não! Não! Gente, tá tão baixinho o celular, mas é porque eu tô sem apoio! Meu tripé tá quebrado! Ai, só Deus! Eu vejo várias inspirações de penteados no Instagram! E eu sou doida pra fazer! Só que eles fazem com essas coisinhas assim e Lavina não tem! Nunca eu tinha esse! É, Lavina nunca teve desse! Aí mamãe comprou pra fazer! Mas eu achei lindo! Eu achei lindo! É! Esse é quando for... Esse é pra ir passear, dar uma voltinha! E esse é do ovo de págua! Esse é ir pra ir pro paquinho junto dessa calça e dessa sushinha! É, cada lugar... Cada item tem um lugar, né? Vamos pro próximo! Opa! Tem uma... Aqui ainda é, ó... Deixa eu ver! Não vi não! Isso aqui? É um lacinho! O que é? Isso aqui também dá... Eu não sei porque eu comprei esses dois! Eu acho que eu tava meia doida da cabeça! Que era pra eu ter comprado um ou outro! Aí... Comprei os dois! Isso aqui, ó... É um... Ó... É um pompom lá! Um pompom não! Um... Mamãe, é de coelhinho! É! É de páscoa também! E é bem pequenininho! Eu acho que é pra beber isso aqui, gente! É pra beber! É bem pequenininho esse frisinho! Não é o primeiro! Mas dá pra fazer penteadozinho também, Lala! Mamãe, é pra colar tá aqui! É! Igual ralo! É, se tiver festinha da páscoa na escola, dá pra fazer um penteadozinho e botar! Mas eu achei muito pequenininho! Mas, mamãe, eu quero festinha da páscoa! Achei bem pequenininho, ó lá! Esse aqui! Mas é bem bonitinho, gente! Eu quero quando... Lala, se tiver algum bebezinho, a gente pode doar também pro bebezinho, né? Porque tá tão pequenininho! Uhum! Né? Esse aqui! Mas ele é lindo! Só que é bem pequenininho pra pegar no capelo de lá, Vinha! Olha, mamãe, uma cenourinha! É! Pra pegar no cabelo de lá, Vinha, vai ser um pouquinho ruim, eu acho, sabe? Vai ficar... Não vai pegar direitinho! Aí, se eu ver alguma menininha, bebezinha, cabelo pouquinho... Eu dou, até porque já tem esse, ó! Que ela gostou mais! É porque é muito fofinho! Vamos ver, né? Por enquanto a gente deixa... Já tá chegando a páscoa! É! Próximo! Tá, tem mão... Deixa eu ver? O que é isso? É sucinha também! O que é? Eu tava doida pra chegar isso! Eu acho que é da Minnie! Aham? Eu acho que é da Minnie! Não é da Minnie não, mãe! Ó! Deixa eu te mostrar! Ó, gente! Veio esses aqui também! É... Não sabia? Abra! Só tem que cuidar pra não derramar! Eu tenho que comprar uma caixinha organizadora Pra separar todas essas coisinhas dela Pra não deixar jogada e se perder Que eu nunca comprei desses itens assim pequenininhos Quando chegar a páscoa eu vou meter esse E não tem... Ó, gente! Vem assim, ó! Vem numa liguinha Aí é uma xuxinha E vem com esses negocinhos aqui vermelhinhos, ó! Os penteados ficam Coisa mais linda, gente! Com essa xuxinha Esses elásticozinhos Eu amei! Lá vindo agora tá com vários acessórios diferentes de cabelo Mamãe, posso falar? Pode! Ô, mamãe! Oi! Essa xuxinha Tá igualada, né? Não, tá presinha Porque é pra quando abrir o saquinho Não cai tudo no chão, entendeu? Lá, lá! Agora tu tá Cheia de coisinha de cabelo, né? Pra fazer os penteadosinhos Eu acabei toda a sete de ala Essa E essa calça é bem fofinha Tem mais, ó! Meu Deus, o que é isso? De telinha, vamos abrir? Vamos! Mostra assim, pessoal, como veio Ó, gente Isso aqui é também acessório de cabelo Mas é de telinha De estre... No formato de estrelinha Vou nesse saquinho, ó! E também é igual a esse É! Abre... Quer que eu abra ou você abre? Eu abro Essa é a ala que é seu, né? E tem coisa de amel Também, tá, eu abri Ih, é! Ai, que lindo, lá, lá! Isso aqui mamãe prende com a liguinha, lá, lá E bota no cabelo, entendeu? Mostra o pessoal Como é de ab? Deixa eu ver Assim, ó Ai, é lindo Mas é muito frágil, gente É lindo Mas é frágil pra caramba E só veio um azul É muito frágil, ó, lá Tem que ter muito cuidado Senão quebra tudo Esse aqui, ó Não gostei muito da qualidade, não Eu não sei se vocês já viram Penteados com essas estrelinhas Fica lindo também Como é de ab? Ó, tem que puxar aqui, ó Ó Mas não pode ficar abrindo e fechando, não Porque senão quebra Tá bom Tá certo? Ó, é linda Mas é muito frágil Essa parte aqui Rapidinho quebra, entendeu? Não é lalá Mas o restante eu gostei Ó, gente Tem mais coisas Só veio coisa pra tu Foi, Lavina Ah Pulseira Gente, Lavina Ama acessório Ela ama pulseira Ama colar Ama essas coisas assim, sabe? Não veio nada pra você Ai, eu peguei esse mix Porque a minha mãe ainda tem muita coisa Que história é essa, garota? Eu peguei esse mix aqui, ó De pulseirinhas pra ela Gente, que cor linda Lavina, são perfeitas as cores Perfeita, gente Linda demais Meu Deus Mostra ali o pessoal Que coisa linda, gente Joias 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 Vocês nem tem joias Lavina tem Né, filha? Eu não tinha Agora tem, né? Ai, gente Ela ama essas pulseirinhas Ela ama pulseira Aí, ó Mamã, poderia combinar Essa vem lilásinha Com esse verde Que é lindo Já tá pronta Pra puxar a revelação Vê se lá, Vina De quem não sabemos Aí vem uma florzinha Calma Essa daqui, ó Rosinha com amarela Vem um solzinho Olha E essa daqui Azul com rosa Bem chá revelação também Não, é muito linda Vem uma florzinha É muito linda, né, filha? E tem uma qualidade, assim, boa, sabe? Não, não Bota na sua mão, não De novo, vai tolar Tá certo Não boto, não Olha, combina Desse Desse, né? É Achei linda As pulseirinhas Agora tem mais coisa E faz o chefe, né? Ó, gente Eu peguei também Esse arquinho Que vem com a coroinha Confesso que Não deu nada Pra mamãe Confesso que a qualidade É bem fraquinho Esse aqui Bem fraquinho mesmo Como a Lavina agora Está com o canal infantil Aí vai ter vídeos, né? Dela se transformando Em princesa Ela já é Ela vai se transformar De novo, entendeu? Aí eu peguei esse arquinho Ó, que vem com essa coroinha Bota aí, filha Cadê? Viu faltando uma pedrinha, foi? Não Deixa eu ver Viu ou não? Vai, bota É porque é assim mesmo É? Só a pisteira Só a rainha Está toda suada Que o ventilador está desligado E está o maior calor aqui, né, filha? Ficou linda Ai! Vai bagunçando meu cabelo Não Está bagunçando meu cabelo É? Ó, gente É bonitinha É bonitinha para criança mesmo, sabe? É muito linda É linda Tu gostou? Uhum Vamos ver agora Calma É Calma O próximo Ó, peguei esse outro aqui também Que também vai ser para os vídeos dela, tá? Eu achei bem lindo Esse, esse e esse Tu achou tudo lindo, né? Que é para todos que surtou Sem gritar Ah, esse aqui também vai ser para os vídeos dela Ó, uma varinha Tem que ter que cuidar para não quebrar Tá certo? Mamãe Mamãe Posso ficar bonito? Pode Deixa eu mostrar para o pessoal Ó, e esse arquinho do unicórnio Achei lindo Esse aqui é bem melhor que esse aqui, ó Nem se compara Posso vestir? Vestir e não botar, né? Posso Que linda! Ela se transformou no unicórnio, gente! Eu achei linda a varinha Toda a minha balinha mágica Pilele Tem, tem Pim Eu posso tomar você em sapo Pim Eu achei lindo, gente E por último, mas não menos importante A mãe merecia alguma coisa também, né? Porque como vocês viram Foi tudo para ela, gente Mas aí eu comprei Para mim Duas blusinhas, ó Basicasinhas Da Shein Não sei se... Aparentemente Aparentemente fica transparente Mas como eu não uso sem sutiã Talvez dê certo Mas ela é bem... Ela é bem gostosinha, sabe? Eu gostei, ó É básica Duas blusinhas básicas É... Foi um combozinho Foi bem baratinha também Ó Veio essa preta E essa lilásinhas E essa lilásinha Eu tenho uma verde Eu gosto bastante Aí eu trouxe Essa preta Aí eu peguei essa preta, né? E essa lilásinha E essa lilásinha Foi a única coisa, minha gente Que veio para mim Mas está ótimo Porque as próximas compras Serão para mim Viu, dona Lavina? Mas essa foi As nossas comprinhas Aleatórias da Shein Lavina, você gostou Das suas coisas? Fala aí para o pessoal Eu tenho muitas coisas Tem muitas coisas, né? E o momento de volta Essa foi as nossas comprinhas Gente, da Shein Espero que vocês tenham gostado De acompanhar um vídeo Foi um vídeo bem aleatório Assim como as comprinhas Que foram aleatórias Também aleatórias Estão as bagunças de Lavina Ignorem É... Mas esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa muito like Tá certo? Se inscreve no canal E ativa a notificação Para não perder nenhum vídeo Tá certo? Tu amou Não foi, mãe? Eu achei muito linda Essas coisinhas dela Gostei bastante Só não gostei muito Desse aqui Não gostei muito dele Eu gostei muito Esse aqui Não é feio Mas eu achei muito pequenininho E esse aqui também Deixou a desejar Mas o restante Eu amei Tá? Então é isso Um beijo E até o próximo Dá tchau, Lala Tchau Tchau Gente, eu botei aqui na tela Dos detalhes Dos pedidos Para vocês verem Quanto eu realmente Paguei em cada coisa Dá para perceber Que eu paguei Praticamente a metade Do valor em cada peça O formatozinho De R$6,95 Saiu por R$4,42 As blusinhas básicas Que eu comprei Para mim Saiu por R$26,00 A calça de lavina Era R$34,00 Saiu por R$21,60 Tive bastante descontos Nesses itens Tudo Praticamente Pela metade Do valor Isso usando Copom de desconto E Os pontos Acumulados Aí fica tudo Praticamente Pela metade Do valor E no final Dá um valor Muito bom Para a gente Poder pagar Gente, estou editando Aqui o vídeo E lembrando De passar as informações Para vocês Já escureceu E eu já vou Liberar esse vídeo Para vocês Mas Como eu sei Que vão me perguntar Essa compra Demorou 21 dias Para chegar Vocês sempre me perguntam Quanto tempo Levou Para chegar Demorou 21 dias Eu peguei Aquela promoção 3 de 3 De frete grátis Aí eu não paguei frete Foi bem rapidinho Que chegou E chegou tudo Direitinho Tudo Como eu esperava Que chegasse Certo? É isso Agora eu vou lá